A pedido de Sene, Fortaleza acerta empréstimo de Araruna, do São Paulo. A Araruna vem por empréstimo e contrato firmado com Fortaleza até fim deste ano. O Fortaleza confirmou a contratação de Araruna, que vem do São Paulo a pedido de Rogério Sene. Revelado na base do São Paulo, a Araruna foi treinado por Sene em 2017. O jogador atua como volante lateral direito. Ele tem contrato com o Tricolor Paulista até dezembro de 2020. O contrato com o Fortaleza vai até o final de 2019. O volante já está regularizado.